Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Lemonde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Lemonde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Vamos voltar hoje a um tema que vai nos, vai se transformar num problema para nós daqui para frente. É a crise hídrica em São Paulo 2021 e 2022. Ela não para esse ano, não é? Vai faltar água na nossa torneira? O que que é essa crise hídrica? Para onde está ela estar nos levando? Qual é a responsabilidade do poder público? Que políticas precisavam ser feitas? Todas essas questões precisam ser respondidas, né? E para tratar desse tema, para tratar dessas questões, convidei duas pessoas que são especialistas na área. Quero apresentar para vocês a Marúcia Waitley. Ela tem experiência na área de engenharia sanitária, com ênfase em planejamento integrado dos recursos hídricos, atua principalmente nos temas da Billings, que é a represa, da região metropolitana de São Paulo, da questão da água e dos mananciais. Ela coordenou o programa Mananciais, em parceria com a Secretaria Municipal de Habitação de São Paulo, e a campanha de olho nos mananciais do Instituto Socioambiental. Coordenou o mapeamento de propostas para a água em São Paulo, e foi consultora do programa Municípios Verdes do Estado do Pará. É consultora também do Instituto Democracia e Sustentabilidade, em 2001, onde liderou a iniciativa Floresta Faz Diferença. E foi uma das idealizadoras da coordenação, e coordena a Aliança pela Água, que é uma coalizão de organizações da sociedade para propor soluções para a crise da água em São Paulo. Atualmente, ela é diretora do Instituto Água e Saneamento. Muito obrigado, Marúcia, por estar aqui com a gente. Vai ser um prazer ouvir as suas avaliações. Quero apresentar para vocês, quero apresentar para vocês também, a Alexandra Faccioli Martins. Ela é advogada, especialista em Direito Ambiental. Ela é mestre em Direito Ambiental. Promotora de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo. Professora dos cursos de especialização em interesses difusos e coletivos da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo e do COGEAR. Professora do curso de especialização de Direito Ambiental da Universidade Metodista de Piracicaba. Ela integra o Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente do Ministério Público de São Paulo e é representante do Ministério Público no Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo. Muito obrigado também, Alexandra, por estar aqui com a gente. É muito importante ter a sua participação. Muito obrigada. Eu te agradeço a honra. Bom, vamos dar início a essa conversa? crise hídrica, o que é isso? Do que nós estamos falando? Ela já aconteceu recentemente? Marucia, você pode ajudar a gente a compreender que crise hídrica é essa? Oi, Silvia, Alexandra. Olá para todas e todos que estão nos assistindo. Bom, crise hídrica, novamente, esse tema voltando na pauta e muito próximo de voltar para impactar nosso dia a dia. O Brasil é um país que tem 12% da água doce do planeta. Essa água, infelizmente, ela não está distribuída de forma homogênea. Ela tem uma grande concentração nessa água na Amazônia, enquanto a maioria da população e os usos que a gente faz da água estão nas outras regiões. A crise que a gente está vivendo atualmente, eu acho que a primeira questão, que eu acho que é importante, é importante entender que essa noção de abundância de água no Brasil, ela não é verdadeira. Porque essa distribuição da água, muito concentrada na Amazônia e muito desigual pelo território e com muitos usos em relação a essas águas, elas fazem com que boa parte do Brasil não tenha uma situação confortável em relação à água. E acho que essa é uma primeira questão para o presente e cada vez mais para o futuro. Agora, em 2021, a gente ouve falar novamente de crise hídrica, esse tema começa a aparecer relacionado ao setor elétrico, e o setor elétrico no Brasil tem uma boa parte da geração com base em reservatórios, principalmente concentrados na região centro-oeste, sudeste e sul, que coincide também, né, com uma região do nosso território que é meio o berço das águas, é o berço do lugar onde nascem vários rios, uma região que vem sendo intensamente modificada pelos usos intensos, né, seja de agronegócio, queimada, irrigação, e a gente, esse ano, começa a ouvir a crise hídrica que se inicia relacionada ao setor elétrico. A meu ver, um bom entendimento é o seguinte, a gente tem um setor elétrico que começa a fazer uma gestão equivocada desses reservatórios, acho que equivocada no sentido de não olhar para questões que são cada vez mais importantes, que são os fenômenos climáticos globais, são os eventos climáticos extremos e os impactos que todas essas, esse modelo atual, né, que nós estamos no Brasil, digamos assim, o modelo suicida, de queimada, desmatamento, quanto isso impacta o ciclo virtuoso de água. Então, essa crise hídrica, a meu ver, a gente tem uma conjunção de fatores, tem uma gestão desses reservatórios, tem um evento global, né, de laninha, que tem um impacto, principalmente para a região sudeste e sul, de o mar estar mais frio, então diminui a quantidade de chuvas. Nós tivemos, ano passado, não só, temos nos últimos anos um aumento do desmatamento na Amazônia, e boa parte do sudeste, como é que chega a chuva aqui, ou ela chega pelo Atlântico, então, laninha, segura, ou chega pelo que a gente chama dos rios voadores, que é a umidade que vem desde a Amazônia, né, e bate nos Andes, então ela volta para o continente e vai caminhando, né, vai voando, na verdade, desde a Amazônia até aqui o sudeste. E, ano passado, não só nós aumentamos o desmatamento, como nós tivemos queimadas, como a gente não via há muito tempo, queimadas no Pantanal, então toda essa região que está ficando sem floresta e com queimadas, ela vai sugar essa umidade, então essa conjunção de fatores não foi levada a sério, a gente chega nesse ano com uma situação dos reservatórios do sudeste e do centro-oeste e agora do sul, né, agora tem esse alerta já dos reservatórios do sul de hidrelétricas em níveis muito baixos, e aí é importante, né, lembrar que esses reservatórios, eles não estão isolados, né, eles estão em bacias hidrográficas onde acontecem muitas outras coisas, e muitos outros usos dependem, não só diretamente desses reservatórios, mas dessas bacias hidrográficas, os reservatórios estão secos, não é só que na represa vai estar seco, o solo vai estar seco, a região vai estar seca. Então, essa crise, o setor elétrico, a crise hídrica, ela tende a escalar, não só muito rápido, porque a gente está num período de estiagem muito intensa, a cidade de São Paulo está passando por uma onda de calor, é que nós chegamos aí há, sei lá, quase uma semana com índices de umidade abaixo de 30%, totalmente insalubres, voltando a índices de qualidade da água, que não existia desde a década de novembro, a qualidade do ar, né, e outras cidades, então as queimadas, elas estão aumentando não só nessa escala maior, mas escalas pontuais, hoje a gente vê diversos pontos de queimada, então todo esse descontrole da agenda ambiental, que vem acelerando com esse atual governo, ele tem um, a gente está pagando preço, então essa conjunção de fatores, ela ajuda com a redução de chuva, ajuda a ficar esse clima muito mais seco, muito mais quente, esses reservatórios nas hidrelétricas, eles estão baixando o nível, os usos, e aí a questão que eu acho que é, como é que essa crise vai chegar aonde, né, à medida que você está esvaziando esses reservatórios, então já tem um potencial aumento da crise que vai começar a usar mais os reservatórios do Nordeste, São Francisco, tem todo um esforço, né, do comitê do São Francisco nos últimos anos de tentar sair daquele volume morto para conseguir chegar agora a um volume de 40%, a gente não consegue mais recuperar os reservatórios para níveis acima de 60%, então nós vamos começar a secar o Nordeste com todos os problemas que já existem lá. Esse lugar, toda a água desses reservatórios, obviamente que todas as questões de energia são muito importantes, mas tem uma outra crise, outras crises que vão ser desencadeadas, relacionadas aos usos múltiplos que vão ter restrições, então irrigação, navegação, né, já tem aí a potencial paralisação da hidrovia Tietê-Paraná, e irrigação, por exemplo, pode começar a impactar a produção de comida, preço da comida, aumento da inflação, e acho que um outro ponto já para fechar essa introdução, é também importante lembrar que nessas regiões, né, do Centro-Oeste, do Sudeste, onde estão essas hidrelétricas, nós temos uma quantidade de população enorme, e que com certeza essas bacias dos reservatórios, elas também estão impactadas, os reservatórios estão em bacias que também os reservatórios e os mananciais utilizados para o abastecimento de água estarão impactados. Então, a gente tem uma tendência, e aí é o tempo que isso vai levar, né, e aí pode acontecer em velocidades diferentes, nas diferentes regiões, mas há um cenário muito provável para esse ano e início do próximo, se as previsões climáticas que estão dadas é de um verão com, no máximo, chuva na média, a gente não recupera, então a gente já entra no ano que vem com menos água, que é o problema da seca, né, a seca cada ano te deixa com menos até que você não tem, então ela requer medidas preventivas de mais longo prazo, então o potencial escalada dessa crise hídrica, essa falta de água nos reservatórios, é o quanto ela já vai se refletir nos outros usos, irrigação, produção de comida, e nos usos de abastecimento urbano. E a gente hoje vê que esse é um risco muito grande, a gente tem experiências, já a Curitiba, por exemplo, já está com racionamento há quase dois anos, e imagina a conjunção de fatores, falta de luz, falta de água e falta de comida. Tá bom, chega, não quero mais saber. É isso, de introdução, acho que falando em geral, e aí a gente pode aproximar um pouco mais do estado de São Paulo, lembrando que a gente também tem em mente que não dá para ficar pensando que a crise só vai acontecer na hora que atingir a capital, a crise já está acontecendo em vários lugares. Maurício, é impressionante esse quadro, né? Inclusive agora, por exemplo, na Argentina, no sul da Argentina, tem quase dois metros de neve e uma temperatura de menos 20. Nós estamos chegando àquela situação dos extremos climáticos, que não estava desse jeito antes. Eu queria convidar a Alexandra a falar um pouco. Alexandra, nós temos instrumentos de governança para administrar essa crise, ou ela é uma coisa que a natureza nos impõe e não tem o que fazer? Obrigada, Silvio. Cumprimento também a Marúcia, tem sido uma grande aliada na luta pela segurança hídrica. E até retomando um pouquinho, antes de responder diretamente a sua pergunta, Silvio, eu gostaria de mencionar um pouquinho da minha visão em relação a essa questão de crise hídrica. Eu acho que mais do que esse termo crise, estamos em crise hídrica, na verdade, talvez o termo mais correto seria nós começarmos a discutir segurança hídrica, que é muito mais abrangente e traz uma situação que é mais permanente. E o fato, e o que nós chamamos de crise hídrica, se trata, na verdade, de um risco ou de um rompimento dessa segurança hídrica, que é compreendida como a disponibilidade de água em quantidade e qualidade suficiente para atendimento das necessidades humanas, para a realização das atividades econômicas, para a preservação dos ecossistemas aquáticos, enfim, todo um conjunto que são traduzidas em dimensões humana, econômica, ecossistêmica e a própria resiliência. Então, quando acontecem esses fenômenos pelo qual nós estamos passando, que, inclusive, houve a motivação, pela primeira vez o Sistema Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de emergência hídrica em maio de 2021, assim como a Agência Nacional de Águas também declarou situação de escassez hídrica toda a região hidrográfica do Paraná até novembro de 2021, e o Estado de São Paulo está inserido nessa região, na sua grande parte nessa região hidrográfica do Paraná, realmente nós estamos em um contexto bastante preocupante. Então, até eu acho que nós devemos deixar um pouco de lado essa discussão, porque hoje já existe um reconhecimento oficial pela Agência Nacional de Águas e Saneamento, que estamos numa situação de vulnerabilidade, que é agravada por algumas outras questões que são cada vez mais sentidas, em especial, merecendo destaque, o contexto das mudanças climáticas. Como vocês bem adiantaram, nós hoje vivenciamos, nós sentimos na nossa rotina essas alterações do clima, e a necessidade cada vez mais premente de adaptações, até em setores como turismo, o próprio, sem, vindo além até do que nós estamos falando, o setor elétrico, o setor de saneamento, nós temos isso afetando todas as nossas atividades diárias. Então, realmente, como nós lidamos com essa situação? A primeira grande questão, e já relembrando um pouco as lições de 2014 e 2015, é deixar de ter essa discussão, estamos em crise, vamos iniciar o racionamento, qual é a situação? Nós temos que admitir que existe uma situação permanente. O Estado de São Paulo, em especial, região metropolitana de São Paulo, região das bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, já ostentam uma situação muito abaixo dos limites críticos de disponibilidade de água por habitante ano. Então, nós estamos, sim, sujeitos cada vez mais à vulnerabilidade por conta dessas oscilações, dessas alterações do clima. E temos que estar preparados. E aí eu termino justamente com a sua colocação, Silvio. Nós temos instrumentos de governança? Temos, estamos aprimorando, mas precisamos ir muito além. Porque esse diálogo com a sociedade tem que ser permanente. É importante que o sistema de recursos hídricos seja realmente adequado para antecipação de medidas, para enfrentamento de situações mais graves, mais graves, que podem ou não vir a ocorrer. Nós estamos falando de algo que é incontrolável para o ser humano. Então, em direito ambiental, o princípio básico é o da precaução. Então, temos que atuar com o planejamento, com a efetivação dos instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos e todas as demais políticas com as quais a questão da água é correlacionada. E sempre lembrando que, quando nós temos usos competitivos, o que é uma crise? Não temos água em quantidade ou qualidade suficiente para atender todas essas demandas iniciais que eu mencionei. Demandas de abastecimento, demandas da indústria, demandas da agricultura, da navegação. E também nós não podemos desconsiderar o que muitas vezes acontece, a questão, nós temos todo um ecossistema aquático e outro ambiental correlacionado, que depende basicamente da água para a sobrevivência. Então, são lições que nós já cada vez estamos nos deparando. A sabedoria nos recomenda a ficarmos atentos, a promovermos diálogos permanentes com todos os setores, porque, por mais que exija nessa discussão de usos preponderantes, obviamente, a premissa de que, se tratando de um direito humano fundamental, há de ser assegurado o abastecimento humano e a desedentação animal, é óbvio que nós precisamos de produção, nós precisamos de alimentos sendo realmente cultivados, sendo oferecidos à população. Então, nós temos que achar um bom termo para que seja possível nós atravessarmos com menos danos possíveis para essa situação. e evitar as causas. A Marúcia já fez aí uma pincelada de questões que permeiam essa discussão da segurança hídrica. E eu acho que esse encontro é justamente aonde nós podemos melhorar, o que nós podemos fazer e como nós passamos com menos danos, principalmente para as populações mais vulneráveis, que é fato que as crises não atingem a todos da mesma forma, para que haja um equilíbrio, para que haja equidade, para que haja justiça hídrica e justiça social. Muito bom. Quer dizer, então, que existe a possibilidade de não ter água na torneira. Vocês mencionaram a crise de 2013, onde, inclusive, na periferia das regiões metropolitanas, a água vinha de três em três dias, chegou a ter esse ponto. Marúcia, tem essa expectativa? Porque, de fato, quer dizer, se nós temos o governo que temos, a influência do setor econômico, por exemplo, dos ruralistas, essas coisas, ela deve ser mais forte do que a capacidade da cidadania de disputar a redistribuição do escasso produto da água. Como é que você vê isso, Marúcia? É, a gente vive tempos difíceis. Mas acho que o Brasil tem, já há vários anos, sistemas de governança de recursos hídricos, nossa legislação de recursos hídricos nacional, com uma agência como a ANA e com vários estados implementando suas políticas, trabalhando a questão dos comitês de bacia, planos de bacia, alocação, né, é o espaço, né, de definir, diminuir esses conflitos, realizar as outorgas, usar melhor a água, fazer plano de bacia para recuperação, melhoria. Essa seria uma instância muito importante que, infelizmente, ela vem sendo esvaziada como várias outras, mas nós temos isso e acho que uma coisa que a Alexandra trouxe antes de entrar nos cenários possíveis, né, que acho que um aprendizado importante da crise de abastecimento de água, né, porque acho que, primeiro, esse termo crise hídrica, dependendo do lugar que você olha, ele é uma crise permanente. Veja o metropolitano de São Paulo, Piracicaba, etc. Quem vive é uma crise permanente, porque não é só associar a crise hídrica à falta de água, porque a gente já tem problemas seríssimos de qualidade, de conflito de uso, já são crises, são lugares que já têm estresse hídrico elevado, né. O que nós estamos, hoje, é numa escalada para uma situação de emergência. Acho que o primeiro aprendizado da situação que começou em 2013, você falou correto, começa o quê em 2013? Começa a ter uma diminuição das chuvas. A crise de abastecimento acontece em 2014, então, é um tempo entre a crise hídrica, entre a situação nas represas e a falta de chuvas, o impacto dela. Então, não é agora, eu acho que a gente ainda tem um período, nós estamos no período de estiagem aqui no Sudeste, temos um período de chuvas, infelizmente, os cenários semadem, internacionais, etc., estão dando, no máximo, chuvas na média. Não foi o que aconteceu no verão desse ano, no verão desse ano já teve, um regime muito abaixo e um regime que está mudando no Sudeste, no Estado de São Paulo. A gente tinha o mês de outubro como início das chuvas, esse não é mais, é novembro. Tinha chuvas mais distribuídas ao longo do mês, o que a gente tem visto, assim, é uma chuva com muita água em alguns dias do mês e o resto seco. Isso não enche reservatório, isso não faz recarga de aquíferos, isso não recompõe os lençóis freáticos, porque essa chuva, no verão, inclusive, vai evaporar essa água. E se as bacias hidrográficas estão mal cuidadas, estão com muito solo exposto, essa água vai escolar pela superfície, então, os reservatórios, eles são uma fonte de perda de água muito grande, como a Agência Nacional de Água já vem mostrando. Então, acho que a gente tem que pensar que a gente está numa situação de emergência, porque num contexto de incerteza em relação à previsão, num contexto de aumento em intensidade e frequência de eventos climáticos extremos, de descontrole de uma série de processos que resultam em queimada, em desmatamento, ou seja, a gente tem essa conjunção, ela está dada. Então, eu acho que, obviamente, que a gente pode mudar e falar, não, a gente precisa reconstruir o sistema de recursos hídricos, precisa mudar essa trajetória suicida, etc., mas agora, eu acho que o que nós temos é entender que existe uma situação de emergência e como aprendizado, segundo aprendizado importante, quanto antes a gente começar a agir, é melhor. Agir durante a emergência é um caos, como foi em 2014 e 2015 que chegou a evoluir morto, que ninguém sabia nada, faltava água na casa das pessoas, não tinha informação. Então, a gente deveria, que assim, o problema é não aprender com o erro é estupidez. Então, a gente já teve no passado uma coisa muito recente, e é muito recente, a gente está falando o quê? De cinco anos, seis anos. E essa situação, ela pode escalar, já existem vários municípios do estado de São Paulo que estão com racionamento, municípios que não são esses da região metropolitana, municípios que não necessariamente são atendidos pela Sabesp, é importante, olhando para o estado de São Paulo, que o estado de São Paulo tem 645 municípios, pouco mais da metade deles são atendidos pela Sabesp, a outra metade são atendidos por prestadores municipais, por privados, pelas próprias prefeituras, alguns têm represas, outros têm águas subterrâneas, e quando nós estamos falando de uma diminuição, uma perda de volume dos reservatórios, não é só que a represa está seca, todo o solo no entorno está seco, então também vai abaixar o nível da água subterrânea e é uma reserva fundamental que a gente não pode estar usando de forma indiscriminada, então a solução é vamos furar mais poços, nem sabemos se a gente tem, de fato, aquela água e os impactos disso no futuro. Então, acho que essa situação já está dada em alguns municípios do estado, nós estamos ainda, tem aí no mês de setembro e outubro, provavelmente sem chuvas, o que é que está acontecendo é que a gente está vivendo uma onda de calor muito forte, então não é só que está no inverno que não chove, a gente está vivendo em baixa umidade, isso evapora mais ainda os reservatórios, seca mais o solo, então fica mais difícil da chuva que vier até ela começar a encher represa de novo, que foi o que a gente já vivenciou em 2016, quando voltou a chover, que foi a demora para recompor os reservatórios, e desde então, não é que os reservatórios, principalmente o sistema cantareira, não é que ele voltou a ter aquela quantidade de água que a gente via na década passada, você chegou a 60, se eu não me engano, a Alexandra pode até saber melhor que eu, então não é que a gente está conseguindo, cada vez, cada onda dessa emergência, a gente está conseguindo, a gente não está conseguindo se adaptar de uma forma virtuosa, e acho que isso é cada vez mais urgente, a gente precisa agora olhar para o cenário, não ficar apostando que vai se repetir o que era no passado, que vai chover, a gente tem que trabalhar com o pior cenário, e se não se concretizar, a gente celebra, e a gente fica mais resiliente para a próxima, porque, infelizmente, essa é a tendência, nós estamos vendo isso não só no Brasil, nós estamos vendo no mundo todo com impactos, ondas de calor, com alguns lugares batendo temperaturas de 50 graus, essa não é uma questão só do Brasil, mas é uma questão muito triste para o Brasil, que era esse país cheio das águas, o país das águas, e a gente está transformando ele no deserto. Muito bom. Só uma coisa que eu acho que é super importante, que é, acho que, ainda fechando só dos aprendizados, que tem o seguinte, um aprendizado da crise, e eu acho que a Alexandre trouxe essa questão da segurança hídrica, segurança hídrica é um termo relativamente novo, e ele tem uma coisa curiosa, que segurança hídrica depende de quem fala, porque segurança hídrica, se você for olhar o processador, você vai falar, não, eu tenho bastante água para distribuir, isso não é segurança hídrica, eu vejo, alinhado com o que a Alexandre trouxe, mas, assim, a segurança hídrica, como definido pela ONU em 2013, ela é mais uma diretriz, assim como a base conceitual do direito humano a água e saneamento entra como uma diretriz, onde a segurança hídrica é garantir água em quantidade, qualidade, acessível, proteger as pessoas da poluição, proteger as pessoas dos eventos ambientais e climáticos, proteger os ecossistemas para que a gente tenha ciclo virtuoso de renovação de água, e resolver conflitos e garantir paz no uso da água, então, essa é uma diretriz importante, vamos lá, desculpa, que eu... Não, 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 está ótimo, está ótimo, é que o meu papel é esse mesmo, de ficar dando a introdução de outras questões, eu vou aproveitar a presença da nossa especialista em direito ambiental, que a pergunta é a seguinte, nós tivemos um novo marco de saneamento aprovado no ano passado, ele já está operando, ele ajuda a enfrentar a crise, como é que você vê isso, Alexandre? Olha, Silvio, eu falo, não basta a legislação, eu gostaria de começar por aí, e nesse aspecto, a própria lei de política nacional de recursos hídricos, a política estadual, a nossa política de meio ambiente, e, acima de tudo, a nossa Constituição Federal, trazem princípios, diretrizes, instrumentos, assim como a lei de política federal de saneamento, que foi alterada em 2020, já trazia muito que a gente já poderia ter aproveitado para implementar e para garantir maior segurança hídrica. E aí, a resposta é, depende, essa lei pode ser muito bem implementada, lembrando que já existem prazos muito bem definidos, até, sobretudo, março de 2022, por exemplo, em que os contratos que não prevêm, em relação ao tema que nós estamos tratando, tá? Vamos só, realmente, decontextualizar essa minha colocação, no sentido de que determina que a gestão de risco seja devidamente prevista nos contratos, as medidas de contingência e emergência, inclusive, em casos de racionamento, o princípio da sustentabilidade econômico-financeira, a necessidade de acesso equitativo a todos indistintamente, a modicidade da tarifa, a lei em si, ela é muito boa, o marco trouxe alguns desafios, o marco de 2020, a lei de 2007, já era excelente, trazendo obrigatoriedade de metas de expansão e de universalização do saneamento, o direito de acesso a todos ao abastecimento, ao tratamento, ao acessamento público, ao tratamento de esgoto, a drenagem urbana, que também é um problema, nesse contexto de segurança hídrica, no contexto de enchente, agora nós estamos passando por estiagens, mas também faz parte desse contexto a questão das enchentes e a obrigatoriedade dos prestadores de serviço olharem para essa situação e se precaverem, adotando planos de contingência e emergência de forma antecipada, definindo já realmente medidas que sejam a tomar e assegurando, sobretudo, o controle social. A lei repete inúmeras vezes a obrigatoriedade do controle social, da prestação da informação e é muito bom ouvir realmente a Marúcia contando e a gente falando, discorrendo sobre esse histórico e aí, enquanto ela falava, me vinham realmente várias imagens do contexto de 2014, 2015, em que a grande reivindicação da sociedade é estar faltando água e informação. se vai faltar água, Silvio, eu acho que é uma resposta que ainda é muito cedo nós falamos, a questão é, vai faltar água para quem? Água para todos? Essa é uma situação, né, as pessoas percebem e a população tem capacidade de compreender esses fenômenos climáticos pelos quais nós estamos passando, o que eu percebo a reivindicação é justamente essa, ser devidamente informada da situação e haver um equilíbrio na divisão desses ônus, né, racionamento é a única saída? Não, é possível a adoção de medidas de incentivo de uso racional da água de forma antecipada, né, o que realmente foi muito crítico na última crise foi essa situação que por conta da redução de pressão na rede, alguns locais acabavam sendo mais prejudicados, então, será que não teria sido melhor um racionamento equitativo ao invés de adoção de medidas de redução de pressão tão severas que alguns bairros mais distantes apenas ficavam prejudicados? Será que algumas medidas de incentivo ou mesmo de restrição não poderiam ter sido adotadas antecipadamente para evitar que alguns cursos d'água chegassem a vazão zero com um grande número de importandade de peixes em todo o estado, principalmente daqueles dependentes do sistema cantareira? Então, nós vivenciamos uma série de questões e em termos de capacidade de resiliência melhoramos muito desde 2014, hoje o sistema integrado, por exemplo, metropolitano, tem uma melhor condição, mas realmente o estado de São Paulo vai muito além da região metropolitana de São Paulo e as decisões e as decisões, no entanto, que são tomadas no âmbito dessa região afetam em regra o outro estado, todo o restante do estado, porque nós temos aí a denominada região da macro metrópole paulista com várias bacias envolvidas, né, dos quais a região metropolitana depende, então, de fato, tudo que é realmente decidido nessa seara afetará o estado. E recentemente houve uma apresentação por parte do governo do estado em relação à situação hídrica e nessa apresentação ocorrida foi posta até do YouTube mostrando esse mapa do estado já era reconhecido pelo departamento de água e energia elétrica vários municípios como disse a Marúcia em situação de alerta, em situação já de atenção ou mesmo em algumas em estado crítico e aí a grande questão é o que fazer diante dessas situações? A lei traz instrumentos, é possível realmente reduzir captações, dialogar com diversos setores e o melhor, eu gostei muito de uma medida que foi adotada mas pena que tardiamente em outro momento que é realmente um diálogo amplo com todos os setores em que foram pactuados horários de restrição para cada um deles de forma garantir que todo mundo continuasse tendo o mínimo necessário para a manutenção das atividades para garantir esses múltiplos usos então o desafio dos órgãos otorgantes é assegurar os usos prioritários que obviamente sempre sempre será o abastecimento humano e a descedentação animal mas também promover esses usos múltiplos isso faz parte do desafio da gestão muito bom Marúcia essa BESP é responsável aqui pela grande São Paulo já não era hora de ter começado uma campanha por exemplo de educação e informação porque se você fala é melhor prevenido que remediar ainda que já estejamos remediando como é que fica nós estamos acompanhando nós estamos conseguindo criar as condições para enfrentar a crise então Silvio eu vou responder essa sua pergunta mas é que foi muito importante você ter trazido a lei 14.026 que altera o marco legal do saneamento fica à vontade foi aprovada ano passado e saneamento até na nossa história do saneamento no Brasil que é sempre esse desafio porque a gente não consegue resolver o saneamento ele é marcado sempre por uma disputa de qual é o papel do Estado em relação ao saneamento eu acho que essa disputa ela já foi para um lado mais o Estado tendo a ver uma coisa mais municipalista enfim agora a gente não tem nenhuma visão eu acho minha opinião eu acho que essa lei ela foi muito motivada numa coisa de muito motivada para ampliar concessões de privatização de algumas companhias independente não estou aqui querendo trazer uma questão de que é melhor ou que é pior mas é trazer um pouco da motivação e ela acabou virando a meu ver o resultado dessa lei ela 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 é meio um frankstein assim porque ela ela pega o que era uma lei antes estava mais amarrada em termos de entender o saneamento como seus quatro componentes e só um minuto só para o cachorro aqui não latir ela ela tentava começar a organizar imagina a gente assim como diferentemente do que a gente a gente tem com com recursos hídricos a gente nunca teve uma política nacional um sistema nacional com meio ambiente com saúde a gente não tem um sistema nacional de saneamento onde as atribuições dos municípios do Estado da União estejam claramente definidas isso tem até a ver com a nossa trajetória planasa na década de 70 durante a ditadura que cria as companhias estaduais de cima para baixo e eu acho que a gente com essa nova lei a gente volta a olhar só para água e esgoto deixa essa dimensão de planejamento porque nós estamos falando da gestão de um serviço público e a gestão de um serviço público ela tem o responsável por isso e esse responsável tem responsabilidades em relação às funções então esse responsável que a gente chama de titular ele é o município de uma forma isolada ou compartilhada com outros municípios ou compartilhada até mesmo com o Estado isso é um avanço que a gente tem nesses últimos anos que essa lei de certa forma deixa consagrado isso que esse reconhecimento da titularidade comum ou titularidade local ou compartilhada sobre o saneamento e cabe a esses titulares na gestão do serviço público fazer o planejamento e garantir o controle social dentro do planejamento na lei anterior um dos aspectos era os planos municipais de saneamento ou dessas regiões deveriam ser atualizados naquela quatro anos e um dos componentes era prever medidas de emergência e contingência para as situações de relacionamento que é importante a outorga da água ela é do sistema de recursos hídricos depois da outorga a gente tem o sistema de saneamento e ele é todo confuso então você perguntou quem que manda quem que decide sobre racionamento e acho que aí esse é um vácuo é uma lacuna importante porque a nova lei ela traz eu acho que é um avanço que ela ela entende que o saneamento é um setor assim como outros de infraestrutura e serviços públicos que precisa ter regulação não é viável ter uma regulação federal como tem para o setor elétrico para o saneamento até pela diversidade de situações que existem no Brasil mas o setor de regulação ele realmente andou muito pouco a gente tem ainda muitos municípios sem nenhuma regulação e algumas agências é muito desigual então aí a gente trouxe a Agência Nacional de Águas que tem uma trajetória importante de trabalhar de forma descentralizada participativa de construir as políticas estaduais traz a Agência de Águas com essa atribuição de criar normas de referência para o saneamento e ao mesmo tempo tem aí os estados criando as suas leis regionais enfim a gente podia fazer um problema só disso porque é bem complexo mas tem toda assim esses prazos da lei a gente tem agora nesse momento um ano e pouco da lei algumas coisas avançaram outras coisas ficaram bem atrasadas os estados uma boa parte deles criaram leis estaduais para criar unidades de gestão de serviços de saneamento algumas muito problemáticas como no caso de São Paulo e só que as normas de referência que poderiam resolver lacunas porque você cria uma unidade regional até você criar a instância de governança e fazer o plano já acabou a água já acabou tudo né e uma coisa que seria muito importante eu acho que essa é uma mobilização e um ponto de atenção fundamental para esse momento que assim a agência nacional de águas tem uma agenda de normas de referência ela fez uma consulta pública no ano passado nós conseguimos fazer uma mobilização da sociedade para inserir no cronograma do primeiro bienio de normas definir normas de referência para contingência e emergência inclusive racionamento por quê? exatamente para evitar isso não é a Sabesp que deve determinar racionamento como aconteceu na crise passada não caberia ao prestador caberia ao regulador ouvindo e vendo que está no plano de saneamento daquela região mas isso é tudo não existe na prática e para a gente não ter esse tipo de coisa que fica a companhia no caso na nossa crise na crise de abastecimento de água em São Paulo que foi a Sabesp que definiu as medidas primeiro o bônus depois uma medida de multa que teve um impacto muito forte e que ela teve um resultado que eu acho que é pouco falado que assim a multa ficou tão cara que ficou mais barato para vários setores de vários faixas de setores da sociedade fizeram medidas para aumentar sua segurança de água então desde parcelar a caixa d'água 48 vezes até shoppings que fizeram todo um sistema de reuso gigante para usar isso manteve o consumo a necessidade de água para a região metropolitana menor mas aquela crise foi um monte de atrapalhada porque ninguém não tinha essa transparência a gente teve que requerer muitas vezes o apoio do Ministério Público para exigir que a Sabesp divulgasse você imagina você trabalhando o dia inteiro agora a gente muita gente já está na rua mas tem muita gente ainda com o privilégio de poder trabalhar em casa mas você chega em casa à noite você não tem água para lavar suas roupas mudar comida para as crianças enfim é um transtorno na vida e fora os riscos para a saúde que foram comprovados como por exemplo as pessoas começarem a armazenar água e na sequência a gente tem uma enorme epidemia de dengue então tem essas correlações que não caberia ao prestador de serviço então acho que essa talvez assim como uma medida muito importante é começar discutir e aí trazer o setor de saneamento para parar de olhar só para as concessões os investimentos milionários para o problema que está aqui agora que é como esse novo saneamento se pretende no Brasil vai se adaptar ao que é o saneamento no século XXI que é usar melhor a água é ser mais circular mais eficiente mais próximo do seu do seu consumidor e e trabalhando de uma forma mais inteligente e eficiente é sabe não deixando isso né o problema é que lá na frente eu vou resolver a perda é agora é ano que vem posso fazer uma complementação uma parte antes de até nós entrarmos em outro assunto se me permite Silvio claro essa questão do realmente como se dá a gestão da água um dos grandes desafios em relação ao planejamento e a gestão que por princípio a gestão da água ela é e o planejamento é descentralizado e participativo então ele acontece nos diversos níveis federal estadual e municipal não bastasse isso nós temos órgãos específicos que cuidam da quantidade órgãos que cuidam da qualidade órgãos que cuidam da água tratada que é servida a população para consumo humano no abastecimento público que são os órgãos de saúde nós temos as agências reguladoras que cada vez mais ganham um papel de preponderância à medida que elas devem fiscalizar os serviços que são prestados aos diversos usuários só que nós temos o problema da falta de tradição realmente dessa regulação no país o que é fundamental diante dessas novas concessões que devem vir sobretudo depois desse marco de 2020 e o desafio de buscar espaços de articulação permanentes para realmente encontrar caminhos que garantam essa segurança hídrica o fato é que no entanto isso acaba sendo bastante complexo por conta dessa fragmentação então nós temos nesse sistema eu gostaria de dar um destaque muito importante para os comitês de bacias os comitês de bacias hidrográficas que muita gente ainda não conhece o papel a grande gama de atribuições é aí que nasce sobretudo o planejamento em cada uma das bacias hidrográficas e com outros instrumentos como por exemplo a cobrança são gerados recursos para serem aplicados na própria bacia hidrográfica e para a realização desse conjunto de medidas que são necessárias em relação à questão da recuperação dos nossos mananciais em relação ao monitoramento da qualidade da água a adoção de medidas de uso racional a questão de outras alternativas que garantam metas claras para a universalização do saneamento ou mesmo para a redução de perdas então o comitê tem toda uma grande gama de possibilidades até em termos de definição de prioridades de uso isso por força realmente da própria legislação federal e estadual então só que nós precisamos fortalecer esses espaços esses espaços que são denominados de parlamento das águas nós temos a presença do poder público dos usuários e da sociedade civil tem sido um trabalho muito árduo trazer e realmente motivar cada vez mais a sociedade civil a ocupar esses espaços porque realmente se isso não acontecer existe já ali na origem uma dificuldade da sociedade de ser ouvida então nós passamos realmente por tempos difíceis mas uma grande bandeira é justamente a democratização e a busca desses espaços de participação faz parte da questão são interfaces do controle social nós temos que ter informação e temos que ter espaços para controle para realmente participar de uma forma qualificada então assim o Ministério Público não subir muitas vezes o que o Ministério Público vai fazer diante de tal situação o Ministério Público ele tem um papel muito relevante sobretudo na discussão e na concretização desses processos democráticos no entanto a sociedade também deve cada vez mais buscar a concretização e ocupar nós temos vários locais e várias situações em que vagas acabam não sendo preenchidas e aí nós temos esse trabalho brilhante que foi feito pela Aliança pela Água com a coordenação da Marúcia tem como na época com mais de 50 entidades discutindo isso nós vimos assim é a grande oportunidade disso ser concretizado dentro dos âmbitos dos comitês dos conselhos municipais nas diversas esferas nos conselhos estaduais nos conselhos federais porque por mais que os momentos sejam às vezes difíceis eles vão passar e a transformação nós acreditamos vem da sociedade não vem de cima vai ser sempre realmente essa consciência e a busca dessa cooperação entendendo e assim nos despindo um pouco é muito fácil dialogar com quem pensa da mesma forma que a gente o difícil é ouvir o outro ouvir o que realmente é difícil para cada um dos segmentos e buscar um eixo comum qual é o caminho do meio deixa eu entrar agora que eu preciso entrar muito obrigado olha é tão interessante é tão complexo esse tema que nós já estamos esgotando o nosso tempo né então eu queria pedir a vocês a cada uma de vocês que usasse um minuto para fazer uma recomendação aos órgãos públicos de como devem se posicionar nessa crise pode ser bom vamos lá em um minuto eu acho que assim nos próximos meses a gente vai começar a ver realmente a crise a situação dos reservatórios piorar é acho que é fundamental né que a gente comece a discutir o primeiro acho que seria importante no âmbito da Agência Nacional de Águas até porque ela é o espaço como a Alexandra falou né para trazer os diferentes para construir diálogo ela tem essa trajetória a gente começar a discutir o que quer dizer medida de contingência e emergência com bastante antecedência né que essas essas medidas fossem discutidas usando como diretrizes segurança hídrica direito humano uso de certa forma mais justo da água e aprendizados das crises seja da crise hídrica seja da crise sanitária onde com certeza o que a gente vê é que quem já vive de forma menos favorecida acaba sendo mais impactado então é a gente conseguir começar a construir isso desde já para que até o final da estiagem nós estejamos mais preparados para acompanhar de forma responsável e realista o que vai acontecer no verão porque não dá mais para trabalhar vai chover no verão não e se não for chover a gente já tem que ir agindo a cada dia então essa seria a minha recomendação e agradecer demais Silvio pelo convite Alexandre foi um prazer é isso e aí o pessoal que está assistindo também muito obrigado Alexandre bom em algumas poucas palavras vai trazendo aí toda uma gama de conceitos o que eu entendo como um grande desafio e uma recomendação aos diversos poderes primeiro eu acho que é superar políticas de improviso fazer gestão de risco buscar a integração de políticas públicas compreendendo sobretudo na questão da água que existe um ciclo hidrológico que nós temos que considerar todos esses componentes para garantir esse conceito macro de segurança hídrica e acima de tudo transparência e governança eu acho que somente dessa forma as pessoas compreendem compreendem passam a fazer parte da tomada de decisões e colaborando contribuindo com isso eu acho que nós temos chances de fazer mais e melhor porque certamente nesse contexto de que nós sobretudo as mudanças climáticas a necessidade de adaptações cada vez mais evidente certamente essa não será a última e nós teremos que estar no espírito de cooperação imbuídos de busca cada vez mais frequente por melhores soluções muito bom eu quero agradecer muito a Marúcia Waitley e a Alexandra Fatscholi Martins pela rica apresentação que vocês fizeram de um cenário preocupante agradecer também a você que está nos acompanhando e dizer que semana que vem tem mais obrigada o o o